Música Adriana, o título da sua tese é A Estética da Infância no Cinema Poéticas e Culturas Infantis O que você estudou exatamente no seu doutorado, Adriana? Bom dia, obrigada pelo convite Eu estudei a infância no cinema E a minha pesquisa foi articular um pouco a arte Sobretudo através do cinema Com as ciências humanas Para pensar filmes para as crianças Filmes das crianças e filme com crianças A ideia era trazer um pouco Um panorama de produção De produção cinematográfica Que trate da questão da infância Com diferentes Perspectivas Você falou dessa articulação Entre arte e ciência humana E na sua tese você diz também Arte, ciência humana e política Política no sentido filosófico Aristotélico Do homem como um ser político Como que você trabalha tudo isso? O que você quis dizer exatamente? E como articular justamente essas três áreas? A minha intenção Sobretudo porque no campo da educação É indissociável a gente pensar a política Constantemente E a questão da estética Para mim ela é A dimensão que eu trabalho A perspectiva teórica que eu trabalho Pensa a estética a partir dessa Partilha do sensível Que é construída historicamente E politicamente Então a ideia é pensar A política como essa Essa dimensão indissociável Da produção cultural E da produção estética Então a ideia é um pouco essa De trazer a arte e a política juntos Mas dissociando a política De uma dimensão de Estado De uma dimensão mais institucional Por isso que eu puxei para a questão filosófica Pois é, você até ressalta a importância Fazendo menção à sua orientadora De ser político sem ser panfletário Exato É possível isso, como você disse Na verdade chega a ser impossível Trabalhar a dimensão estética Deixando de lado a faceta política Não essa partidária Mas o que tem de político no humano É isso, Adriana? Justamente assim Porque eu acho que a dificuldade Para a gente discutir a questão estética E a arte Hoje é Descolar de uma experiência histórica Datada Digamos O estalinismo Experiências históricas Que utilizaram O nazismo Que utilizaram a arte Para uma certa politização Maquiavélica Perversa Mas de certa forma Assim É recuperar a dimensão da política Como indissociável do humano Desse nosso estar junto Desse coletivo Digamos Adriana Eu comecei Te perguntando Essa questão Porque antes da gente Entrar na análise Dos filmes De fato Tem algo que chama Muito a atenção Na sua tese Que é E você deixa isso Muito claro Logo no início Que você traz Para ela Uma reflexão pessoal Biográfica Enfim Muito da sua experiência Pessoal Ela é articulada Ali na tese Por que você resolveu Trabalhar dessa maneira E levar isso Para a tua pesquisa? É Eu acho que Sobretudo pelo desafio De articular a arte Com as ciências humanas Então Eu de formação Eu sou da área de pedagogia E depois eu estudei No mestrado Processos criativos Na área de cinema e vídeo No Instituto de Artes da Unicamp E a partir dessa experiência Esse processo de subjetivo De trazer a escrita de si Que é inerente Ao processo educativo E criativo Que está em dissociar Então a ideia Dessa tese Foi pensar a infância Também a partir Da minha experiência pessoal Da minha infância Então é sempre Esse desafio De você se colocar Também como sujeito Da pesquisa Não só Pensar a infância fora As crianças fora Tudo que está fora de você Mas também Essa infância Que está dentro de você Então um pouco Do desafio Que eu encontrei Foi trazer Essa minha infância Para Digamos Disparar As imagens Que eu queria Trabalhar Pois é Quando eu comecei A ler a tese Eu confesso Que eu pensei Onde a Adriana Vai com isso Como ela vai Articular tudo isso Qual o propósito disso Mas percebi Que você faz Uma articulação Bastante profunda Teórica Por exemplo Com o Benjamin Com o Walter Benjamin Naquela questão Da própria escrita Do Benjamin Da infância Em Belém Dele No sentido De pensar Para o Benjamin Aquela questão Da depressão Fazer da depressão Uma melancolia criativa Foi Enfim Foi O teu propósito Foi justamente esse Utilizar justamente Essas memórias E tirar disso Algo Filosófico Reflexivo Ali Sim Porque A infância Que eu trago Na tese É uma infância Pensada Do ponto de vista Histórico Enquanto uma Constituição Social Histórica Então Eu parto Da minha infância E daí Eu localizo Qual é a minha infância Minha infância É da ditadura militar Então Eu cresci Nesse contexto Eu sou uma jovem De 40 anos Que cresceu Na ditadura militar Então Tanto que A gente Depois vai falar Um pouco Dos filmes Os filmes Que eu escolhi São filmes Que tratam Dessa temática Da memória Que qual que é Uma das principais Buscas Que a tese De trabalhar De trabalhar De trabalhar com As minhas memórias Depois buscar As memórias Que aparecem Nos filmes Das crianças E trazer Essa possibilidade Da arte Como Não é uma salvação Mas também Como essa possibilidade De reconstruir Um novo presente É importante dizer Para contextualizar Você falava Da sua história E você conta Na tese Que você É filha Portanto viveu A realidade Ali De maneira muito próxima Filha de duas Pessoas Seus pais foram Perseguidos Politicamente E isso teve Um forte impacto Em você Como certamente Tem Em todo mundo Que vive isso Testemunha isso Então É nisso Que você tenta Transformar Essa experiência Traumática Talvez impossível De se Trazer Para o nível Da linguagem Mas Trabalhar Talvez Da única maneira Possível Que é através Da arte Com esse trauma Que está lá atrás Na ditadura É isso? É na verdade Esse movimento Da tese Coincide Com esse Momento político De comemoração Dos 50 anos Do golpe Que sobretudo Aqui em São Paulo Nas capitais Tem um movimento Grande De recuperar Essas memórias Que estão Obscuras É como se Estivessem Na caixa preta Né? Então O ano passado Mesmo Eu cito na tese Um seminário Que aconteceu Em São Paulo Sobre a infância Roubada Que só o fato Dessas crianças Que hoje são adultos Trazerem essa memória Atona E compartilharem isso Já é esse movimento De transformação Né? Dessa experiência Traumática Para uma outra Experiência Né? Uma outra Elaboração Então Um dos objetivos Da tese É trabalhar Com essas nuances Também Sobretudo Porque nós Da educação Temos sempre O desafio De pensar A infância A educação Num processo Permanente De construção E de transformação Por exemplo Trabalhar com a infância É sempre trazer Na memória Dos professores Eu trabalho Com formação De professores Que infância Que eles tiveram E que infância Que eles ajudam A promover hoje Então esse movimento Com o passado É sempre Essa busca De transformar O presente Repensando o passado Né? Você analisa Já a gente partindo Um pouco mais Para os filmes Mas antes De chegar A eles Propriamente Porque chama A atenção Também Na sua tese Você traz Muitas experiências Visuais Ali De artes plásticos Por que você Quis trazer Também a experiência Das artes plásticas E como ela Essa experiência Contribui Na análise Que você faz É Na verdade Toda essa construção Do texto E das imagens Que eu Fui articulando Na tese Vem no sentido De construir O método Que eu trabalho É um método Que o Walter Benjamin Também destaca Que é O método De montagem É como Você vai montando Essas imagens E esse texto A partir da sua experiência Como pesquisadora Então É fragmentária Aparecem essas Imagens Da artes plásticas Que é um pouco Para provocar Da onde Que eu estou falando Quando eu vou pensar A infância Então eu vou falando Desse processo Então Quando eu trago As imagens Do Murilo O que foi O Murilo Para mim O Murilo Foi uma referência Numa aula Que eu trago Na tese Como eu vou Construindo A minha imagem De infância Para historicizar Esse processo De como as crianças Vêm sendo Vêm sendo Construídas Pelas artes Sobretudo Pelo cinema Pela literatura E pelas artes plásticas Você Quando Deixa bem claro Na sua tese Que você trabalha No cinema Com filmes De autor Por que Essa escolha E como você Entende exatamente Esse filme De autor Quando Eu iniciei O trabalho Conforme eu disse No início Eu pensei De dividir Essa pesquisa Em três perspectivas Filmes Para as crianças Filme das crianças E filme Com crianças De onde Vem isso É uma opção Metodológica Que foi inspirada Por duas crônicas Do Eduardo Galeano Que é Arte para as crianças E arte das crianças Que é um exercício De pensar estética Qual que é a estética Que é feita Para as crianças Então quando eu pensei Essa divisão Foi um pouco Para trazer à tona Que existem filmes De crianças Que não são Para as crianças Naquela dimensão Da memória Que eu falei Anteriormente E filmes Que são feitos Para as crianças Esses são Os filmes Mais comerciais Que Para essa tese Eu acabei Deixando de lado Eu preferi O foco Da questão Da memória E da construção Da ideia De infância Também Que o cinema Vem trabalhando E daí eu falo Na tese Desde o pós-guerra Com o realismo italiano Bom, então tem Esses filmes Só para ficar bem claro E para as pessoas Poderem acompanhar Tem filmes Para crianças Que são os filmes Mais comerciais Produzidos especialmente Para agradar as crianças Esse você deixou De lado Tem filmes Com crianças Com esses você trabalha E filmes De crianças É isso? Das crianças Que traz a questão Da memória Das crianças Pois é Quais as características E diferenças Entre esses dois? Bom, no caso Do filme das crianças Eu trabalhei essencialmente Com cinco filmes Que eu analiso Que é Os filmes Que eu destaquei A questão da memória Memória Em contexto de ditadura Sobretudo No Brasil E América Latina Que é A história oficial E a infância clandestina Que são dois filmes Argentinos Um Que é Um marco Do cinema Político Porque ele traz A questão da memória Da ditadura militar Na Argentina E todo o movimento Das crianças Que foram raptadas E o movimento Das mães Da Praça de Maio E o Infância Clandestino Que é um filme De 2011 2012 Que retoma Essa discussão Da criança Naquele contexto Então são filmes Que dialogam Trabalhei com Matiuca Que é um filme chileno Que também Traz essa questão Do encontro Das crianças Na época Do Além de Matiuca Matiuca Eu tenho aqui Um pedaço A gente pode até Exibir Enquanto você vai Contando A gente deixa Um pedaço Do filme Para que as pessoas Possam lembrar Do Matiuca Quem não viu Pode se interessar Desculpa Mas você falava O Matiuca É do Andrés Wood Andrés Wood Que é um diretor Chileno E é um filme Que traz Essa história Desse contexto Latino-americano Do Um pouco antes Do golpe Em 73 73 É Agora não me recordo Bem as datas Mas desse golpe No Chile E esse encontro De crianças Uma criança rica Com uma criança pobre E Esse contexto Do filme Matiuca Eu dialogo junto Com A Culpa É do Fidel Que é um filme Francês Que é de uma diretora Que também Traz um pouco Essa memória Dela Como Filha de cineasta Que é a Costa Gravas Julie Costa Gravas Ela é filha Do Costa Gravas É E ela Tem toda essa Experiência dela Como filha De um cineasta Que trabalhou Com as questões Políticas Dos golpes E da ditadura militar Na América Latina Nos anos 70 Esses Filmes todos Junto com O ano Que meus pais Saíram de férias Que é um filme Brasileiro Do Calhamburger Que a gente tem aqui Enquanto você vai contando Eu vou passando Que é um filme Que também traz A questão das crianças Na ditadura militar Nos anos 70 E faz Esse diálogo Com a Copa Que tem tudo a ver Com o contexto Que a gente está Vivendo hoje De efervescência Política E de Muita discussão Em relação A Copa E a repressão Policial No Brasil inteiro Mas enfim Esses filmes todos Eles trazem Essa dimensão Dos filmes Das crianças Por quê? Porque os diretores Fizeram jovens diretores São jovens diretores Que trazem Nesses filmes Um pouco da memória Da infância deles Então eu faço Essa discussão Do filme Como esse artefato Que possibilita Essa Rememoração Desses artistas Com esses traumas De infância Né? Então esse Grosso modo É um pouco Que eu trabalhei Com o filme Das crianças Então Para a gente entender Filme das crianças Porque tem Ali na obra A subjetividade Do diretor Da visão deles Quando eles Crianças Exatamente Como você disse Do Karl Hamburger Enfim O que ele viveu Ali Naquele momento Do Andrés Wood Também Que passou pelo momento No Chile Exatamente E esse encontro Como você disse De ricos e pobres Então por isso O filme das crianças A criança no diretor Se manifestando ali Exatamente Como essa memória Esse processo De rememoração Infância Clandestina Que é um filme Mais recente Ele também O diretor Inclusive Ele dedica o filme Para a mãe Que foi Uma desaparecida política Então é um filme Muito Tem uma carga Emotiva Muito forte E nas cenas De maior violência Inclusive Ele usou O recurso Da animação Para Atenuar um pouco Essa violência Pelos olhos Da criança Então ele vai Construindo toda Uma estética Da infância Para retratar Esses horrores Que essas crianças Viveram naquele período Bom Esses são os filmes Das crianças E os filmes Com crianças Então os filmes Com crianças Eu trabalhei Sobretudo Com dois filmes Que é Para trabalhar Uma coisa Que nós No campo Da pedagogia Da infância Onde eu me situo E aonde a gente Vem trabalhando Com a questão Das culturas Infantis É o que a gente Tem chamado Da criança Estrangeira Que é essa criança Que sempre Possibilita Esse novo olhar Sobre o mundo Que nos instiga A estar olhando Para o mundo E questionando Que mundo é esse Que a gente vive E aí Para discutir Essas questões Eu trabalhei Com dois filmes Brasileiros Que é o Mutum Que a gente tem Aqui também Da Sandra Korgut Que é um filme Que faz Uma leitura Do Manuelzão Emiglin Do Guimarães Rosa Muito interessante A diretora destaca Que ela não adaptou Para o cinema O livro Do Guimarães Rosa Ela Ela traz A memória Dela do livro Para a construção Do filme E todo o trabalho Um destaque Que ela dá É a partir Do encontro Com as crianças Sobretudo Com o protagonista Que é o menino Tiago Que ela encontrou Numa pesquisa Que ela fez Do elenco No interior De Minas Gerais E ele traz Aquela força Para o filme Porque ele representa De certa forma A si mesmo Ele não é ator Então ele traz Essa experiência Da criança E do olhar Da criança Sobre o mundo E as complexidades Que sobretudo Os humanos Os humanos Não os adultos Criam Nas relações Afetivas Nas relações Familiares E o outro filme É Abrir o Despedaçado Do Walter Salles Que é uma adaptação De um romance Do Ismael Cadaré Que é um escritor Albanês Que no livro original Não tem essa criança Essa criança É uma criação Do diretor No processo de adaptação Onde ele pega E traz Esse narrador Que questiona Aquela estrutura E aquela história A partir da criança Então a ideia Dos filmes Com crianças É trazer Essa dimensão Que a tese defende Da criança estrangeira Ou da criança Como possibilidade Para a arte Questionar E fazer a crítica social E fazer a crítica A partir dos olhos Da criança Que coloca para a gente Olha que absurdo É esse mundo Que a gente vive A gente tem aqui Também um pedacinho Do Abrir o Despedaçado Que é o filme Do Walter Salles Com o Rodrigo Santoro E Que tem aqui Para a gente Esse pedacinho Estou até dando uma olhada No Abrir o Despedaçado E me lembrando Também Tem um outro filme Que é o Labirinto do Fauno Ah sim Não falei Esse entra Em qual categoria? O Labirinto do Fauno Que é do Guilherme Del Toro Sim Junto com A Espinha do Diabo Que são dois filmes Do Guilherme Del Toro Também entra na categoria Dos filmes Das crianças Mas eles De certa forma São um tanto Íbteros Nessa minha categorização Porque eles também São filme Das crianças Eles trazem Essa dimensão Da infância Como desestabilizadora Da ordem Dessa ordem perversa Que nós temos E no caso Desses dois filmes Eles também Se passam Na ditadura militar Na ditadura franco Ditadura espanhola E no contexto De resistência Então a minha Identificação E minha afinidade Com esse filme Para pensar As crianças no cinema E essa estética Da infância É nessa dimensão As crianças Estão ali Em contextos De ditadura E elas Trazem possibilidade Para escapar Daquele contexto De morte Então as crianças Elas representam Esse renascimento Digamos Essas questões todas Que você encontra Nos filmes Claro que podem ser Trabalhadas Por adultos Em outras obras Pensadas De outras maneiras Porém Da maneira como são Só poderiam ser articuladas Com ou A partir das crianças Tem essa dimensão Própria das crianças Que você identifica Nos filmes É isso? É porque assim De certa forma Qual que foi A minha intenção Eu venho Do campo da educação E trabalho Com a questão Da produção Das culturas infantis Eu venho da formação Com a infância E a ideia É que a infância É sempre uma possibilidade Para dialogar Tanto com adultos Quanto com crianças Então um dos aspectos Então um dos aspectos Que eu também trago Na tese É o cinema iraniano Que é um cinema Que se destaca Por filmes Que tem protagonistas infantis Para discutir temas Muito sérios Assim muito problemático Do mundo dos adultos Então a infância Ela aparece como Essa possibilidade Para a arte E para a reflexão Filosófica Do tempo que nós temos E do que a gente Está fazendo com ele De onde eu venho Com essa perspectiva É o que eu falei Anteriormente O cinema novo O cinema O neorrealismo italiano Ele vem Trazer no pós-guerra Essa dimensão Da infância Para relembrar os adultos Olha o que nós Estamos fazendo Com o mundo Então a criança É esse personagem E essa infância É essa possibilidade De humanização Então é uma aposta Política E por isso que A questão da estética É pensar Como que a gente Vai articulando As políticas Para pensar a infância Mas não só Para as crianças Para os adultos também Você citou O neorrealismo italiano Eu tenho uma dúvida Se essa leitura Essas análises Que você faz Elas só são possíveis No momento Ou a partir do momento Em que a criança Há uma mudança Na maneira Que os adultos Olham para as crianças E começam a perceber A criança Como detentora De um saber Enfim Uma realidade própria E não Como simples Arremedo De um adulto Só assim Realmente A partir dessa Transformação Que é possível Começar A dar essa dimensão Estética E observar Essas questões Nas crianças É isso? É De certa forma Sim Tem todo Um contexto histórico De reconhecimento Da infância Ou de construção E olhar para essa infância De uma outra forma Mas de certa forma O que eu busco É trazer Como os artistas Estão próximos Das crianças A partir dessa aproximação Estética Que é a forma De ver o mundo De questionar Esse mundo Então eu Por isso que eu trabalho Com cinema de autor E penso Esse cinema Que eu até destaco A partir de um cineasta Russo Que é o Andrei Tarkovics Que ele fala Do cinema De poesia Mas não poesia Como gênero Poesia Enquanto filosofia Enquanto forma De ver o mundo Então eu penso A infância E a criança Mais do que Essa capacidade Cognitiva Sabe Da criança Entender as coisas Mas mais Como dimensão Do humano Então quando eu falo Do neorrealismo O que acontece Nós da pedagogia Da infância Estudamos a Itália A Itália É um Um país Que tem É muito destaque Na produção Das culturas infantis E da construção Das creches E pré-escolas A partir Do contexto Depois da guerra Sobretudo No norte Centro-norte Da Itália E Coincidentemente Ou Sincronicamente Historicamente Os Quem influenciou Os pedagogos E os professores E os artistas Que trabalharam Com a infância Foi o cinema O cinema Do Rossellini O cinema Do Tessica Que trouxe As crianças Para frente Da tela Para mostrar Essa criança Que como louco Questiona Olha que mundo é esse Então a ideia É um pouco Fazer essa articulação Que não é muito clara Nem muito objetiva Porque eu acho Que justamente O que falta Na educação É um pouco De transgressão De criação De buscar Outros rumos A importância Da Itália Foi o que te levou Para lá Para um pedaço Do teu doutorado Você teve Um pedaço De sanduíche Em Milão É isso? Isso Quanto tempo Você ficou lá? Fiquei um ano Eu não cheguei A morar em Milão Eu morava Próximo de Milão Porque há 20 anos Que nós no Brasil Temos essa inspiração De pensar O contexto italiano Para a infância Para a produção Das culturas infantis Que é justamente Esse movimento Do pós-guerra Da esquerda Que chega ao poder Com a derrocada Do fascismo E dessa parceria Com a infância Com as crianças Que os adultos fazem Então o cinema Tem muito isso O cinema iraniano Que eu falei anteriormente Você pega Você pega filmes Das irmãs Mac Malbaff Que são duas irmãs Que produzem filmes Que falam Da relação De gênero Por exemplo Da opressão feminina No Irã De uma forma Muito elaborada A partir de crianças Pequenininhas Então as crianças São essas parceiras Nossas Para desestabilizar Essa ordem Muito machista Muito adultocêntrica Muito opressora E a Itália É um dos países Que Como no cinema Ele é Como se diz isso Inovador Ele é o Que inicia Esse processo Está na vanguarda E hoje É uma inspiração Para nós Que o contexto brasileiro É outra realidade Mas não deixa De nos inspirar Os artistas Todos Rapidamente A gente está chegando Ao fim Adriana Mas falando em vanguarda O teu trabalho Tão inovador Tão provocador Ele enfrentou Algum tipo de resistência Na própria área Enfim No departamento Talvez Ou você conseguiu Articular tudo isso Sem grandes Percalços É De certa forma Ao longo do processo Eu tive bastante Liberdade Como uma artista No campo da educação De certa forma De criação E tive No momento da defesa Alguns Sobretudo na articulação Entre arte e a política Que é uma dificuldade Eu acho que até De lidar com os ressentimentos E a forma De pensar a estética Hoje Articulada com a política Então são desafios Para o campo Mas de certa forma Eu tive muita Tranquilidade E liberdade Para criar Para ter um espaço De criação Nesse trabalho Porque sobretudo Porque sobretudo é Essa aposta Quando você pensa Nas crianças E na infância É sempre O inesperado É sempre o novo O imprevisto Então a ideia Que a tese Fizesse Tivesse coerência Com essa estética Então ela não podia ser Uma coisa Muito quadradinha E muito objetiva Tinha que ter Essa inquietação Adriana Queria te agradecer E te parabenizar Justamente Pela maneira Como você articulou Tudo isso Enfim É uma tese Acho que eu posso dizer Um tanto Muitas vezes difícil Mas por isso mesmo É instigante Assim Desafiadora Que nos carrega Por ela Justamente Pela maneira Como ela se constrói Parabéns Muito obrigado Pela entrevista Eu que agradeço E parabéns Pelo programa Até Até a próxima Obrigado Tchau